É pai, olha eu aqui de novo, tô clamando por socorro Não consigo me levantar, então me tira desse chão Me dê a sua mão, preciso continuar Vem aqui pai, quero desabafar Tá tão difícil pai, estou fraco demais Minhas forças estão indo embora És o meu firmamento, para eu prosseguir Fica comigo, mora aqui Foi Deus quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi Ele quem pegou minhas mãos e me fez sorrir Ele me aceitou, Ele me salvou E hoje livre sou Foi Deus quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi Ele quem pegou minhas mãos e me fez sorrir Ele me aceitou, Ele me salvou E hoje livre sou Foi Deus quem me levou Oh... Ah... Oi... Música... 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 Tá tão difícil, Pai, eu tô fraco demais Minhas forças estão indo embora Mas és meu firmamento para eu prosseguir Fica comigo, mora aqui Foi Deus quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi Ele quem pegou minhas mãos e me fez sorrir Ele me aceitou, Ele me salvou e hoje Ele me sou Foi Deus quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi Ele quem pegou minhas mãos e me fez sorrir Ele me aceitou, Ele me salvou e hoje Ele me sou Ele me aceitou, Ele me salvou e hoje Ele me sou